A atuação da Guarda Municipal de Natal é tema de audiência pública na Câmara. Colônia de Pescadores das Rocas recebe visita da Comissão de Direitos Humanos. Dia do Médico é celebrado com a ação de saúde no centro da cidade. Aqui no estúdio vou conversar com o cantor Fernando Luiz, que celebra 50 anos de carreira. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Olá, o Câmara Repórter começa com uma boa notícia para as universidades e institutos federais. É que o Ministério da Educação anunciou nesta sexta o descontingenciamento total do orçamento das universidades e institutos federais do país. Os recursos liberados totalizam mais de um bilhão de reais. De acordo com o MEC, não houve danos ao funcionamento das instituições durante o período do contingenciamento, iniciado em março deste ano e que provocou uma série de protestos em todo o país. Desde o mês de agosto, o MEC também já vinha realizando desbloqueios das verbas destinadas à manutenção das instituições. Segurança em Foco O trabalho realizado pela Guarda Municipal de Natal foi tema de uma audiência pública realizada nesta sexta-feira no Plenário da Câmara. Engana-se quem pensa que o trabalho da Guarda Municipal se resume à segurança patrimonial. Desde 2014, a atuação da Guarda foi ampliada e é dever destes servidores defender direitos e garantias do cidadão. Esse foi um dos temas debatidos na Câmara Municipal de Natal na audiência pública promovida pelo presidente da Casa, vereador Paulinho Freire. Nós vivemos uma crise muito grande na questão da segurança pública e eu acho que a Guarda vem somar as polícias, a polícia civil, a polícia militar, para que a gente possa cada vez mais combater o crime na nossa cidade, porque Natal estava se tornando uma das cidades mais violentas do Brasil e eu tenho certeza que com o trabalho que a Guarda vem fazendo, com esse avanço que a Guarda está dando, quem vai ganhar isso é a população. A audiência contou com a contribuição de especialistas em segurança pública. Ricardo Balestreri é secretário de Cidadania do Estado do Pará e escritor. Ele defende a promoção e defesa dos direitos humanos na conduta policial. Tem políticas importantes que nós precisamos incentivar a implementação, particularmente políticas relacionadas à questão da inclusão social. A gente não controla a violência e crime se a gente não dá oportunidades de inclusão para as pessoas. E tem saídas também inovadoras, no caso do Brasil, mas não inovadoras no resto do mundo, que já está aplicando isso, que nós podemos usar no Brasil, como por exemplo o próprio incentivo às políticas municipais de segurança. Por exemplo, as guardas municipais têm uma importância enorme no Brasil. Há uma lei, a Lei 13.022, que determina o trabalho da guarda como um trabalho de caráter policial, ainda que não tenha o nome de polícia, mas o conteúdo é de um trabalho policial, só que não foi assumida plenamente ainda no Brasil. Então, eu acho que essa é uma boa oportunidade de nós discutirmos. Segundo o presidente do sindicato da categoria, a implantação do plano de carreiras é hoje o principal pleito dos servidores da guarda municipal. São desafios que têm aumentado para a guarda municipal, e com o déficit de homens, a gente agrava mais ainda esse desafio. O que a gente espera que a prefeitura sinalize é com o nosso plano de carreira para estruturar a carreira da guarda, para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa ter motivação para continuar nesses desafios, e também, após isso, o concurso público, para que a gente possa trazer uma melhor segurança pública para a nossa cidade. Em Natal, efetiva de 441 guardas municipais, o número ainda é insuficiente para a proteção da população da capital potiguar. Impedida judicialmente de realizar concurso público, a prefeitura da capital tem investido na valorização da guarda municipal. Nós já estamos analisando todo um plano de carreira, que foi apresentado pelo sindicato, já está em análise para a gente ver o que a gente pode fazer. Vários direitos que os guardas não tinham, que o prefeito Álvaro Dias já reconheceu e já está pagando. Então, diante disso, a gente está fazendo um trabalho. Nós temos os programas Rondas, Roupa e Roupam, que se paga de era operacional para esse guarda trabalhar nas folgas. Então, significa que nós temos um contingenciamento maior de guardas durante o dia. E agora um alerta para os pais de crianças a partir de seis meses de idade e menos de cinco anos. O dia D de vacinação contra o sarampo acontece neste sábado. Em Natal, 60 salas de vacinação estarão abertas de 8 da manhã até às 5 horas da tarde para receber os usuários, que devem levar a carteira de vacinação. Além das unidades básicas de saúde, a população também pode se vacinar na clínica do Shopping Midway Mall, além da clínica de saúde da família, no cruzamento das avenidas Bernardo Vieira e Prudente de Moraes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, metade do público-alvo já foi imunizado até o momento. E esse público-alvo até agora são crianças a partir de seis meses até menos de cinco anos de idade. Um alerta importante para estimular essa vacinação é que o Rio Grande do Norte segue com quatro casos confirmados de sarampo, mas os casos suspeitos aumentaram de 47 para 53. E a maior parte deles está suspeita aqui na região metropolitana de Natal. A colônia de pescadores do bairro das Rocas foi o local escolhido nesta sexta-feira para receber a visita da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Veja a situação com a qual os vereadores se depararam lá. Ferro retorcido, mau cheiro, instalações elétricas precárias e esgoto a céu aberto. Essa foi a situação encontrada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal durante visita à comunidade dos pescadores das Rocas. A gente veio a pedido da colônia de pescadores que fez uma visita à nossa Comissão de Direitos Humanos também apresentando uma preocupação com a revisão do plano diretor, com a área de proteção ambiental. Além do mais, tem todo o entorno disso. Não é só a colônia em si. A gente viu as instalações como estão precárias. Vamos, sim, pensar alternativas conjuntas, buscar o governo do estado. Mas a gente vê que a praça também está mal cuidada. A gente vê que o mangue tem aí problemas com a questão de saneamento. A presidente da colônia de pescadores, Rosângela Silva, relatou as dificuldades de trabalho na sede atual. A nossa sede está muito precária. E a situação aqui da praça, do pôr do sol, como também do nosso porto artesanal de Natal. Muito precário, muito lixo. Do jeito que está, nada acontece. Ninguém não quer mais parar aqui para ver o pôr do sol à tarde, porque é muito lixo, é muito descaso. Desde 2013, que o governo tem uma proposta para que a sede dos pescadores seja transferida para cá, para esse terreno. Mas até agora, nenhuma mudança foi efetivamente concluída. O que a Coderno tem nos prometido é que a gente ficaria, a nossa sede ficaria ao lado do mercado do peixe, aqui no canto do mangue. Por aqui mesmo. Então a gente só sai se for para ficar aqui mesmo na comunidade, porque a colônia de pescadores tem que ficar onde o pescador está. Os vereadores de Vaneide Basílio e Maurício Gurgel ressaltaram a importância da preservação da pesca artesanal para a cidade. A comissão pretende tomar medidas necessárias para que seja possível a continuação da atividade pesqueira no local. A colônia dos pescadores é muito importante, essa atividade da pesca é muito importante para a nossa economia local. São mais de mil pescadores apenas na cidade natal, então são mil famílias. Nós vamos ter agora, passar por uma revisão do plano diretor, nós temos que fortalecer a pesca artesanal da nossa cidade e com isso é muito importante estabelecer esse diálogo para que nós possamos realmente defender esses pescadores e essa atividade também. Nós já levantamos todos os dados, vamos buscar sim a Coderno, vamos buscar também as sentas, porque como foi colocado, tem a caixão dos cursos, mas vamos buscar a Sensu, porque tem o mercado e tem todo esse trabalho, vamos buscar a Urbana, vamos buscar todas as secretarias que tem a ver com esse, eu estou falando que é um complexo, não é só a colônia de pescadores, mas tem a praça, tem o mercado, tem o mangue, então a gente precisa pensar de forma completa, de forma sistêmica. E agora fique por dentro das principais atividades da Câmara Municipal ao longo desta semana, no Minuto da Câmara. Minuto da Câmara. O plenário da Câmara aprovou um projeto que institui o Programa Municipal de Saúde do Homem, incluindo políticas de prevenção a doenças que acometam a população masculina. Ainda na sessão ordinária, foi aprovada a matéria que institui a Semana de Combate ao Bullying e Cyberbullying nas escolas municipais. O bairro das Rocas, um dos mais tradicionais de Natal, recebeu homenagem do Legislativo Municipal. A solenidade foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, que ressaltou a importância do local para a cidade. O dia do professor foi comemorado na Câmara Municipal de Natal. Em sessão solene, educadores foram homenageados com a comenda educador Anísio Teixeira. A iniciativa foi da vereadora e professora, Eleica Bezerra. Nós estamos neste dia, através dos colegas vereadores, homenageando professores e professoras, e é um dia muito especial para nós. O plenário da Câmara aprovou em segunda discussão um projeto da vereadora Eleica Bezerra, que dispõe sobre medidas de proteção aos trabalhadores da educação de Natal, tendo em vista o aumento da violência contra a categoria. O fechamento do Hospital Estadual Rui Pereira foi tema de discussão na reunião da Comissão de Saúde da Câmara. Os parlamentares emitiram uma nota de repúdio contra a iniciativa. Desde 2014, o trabalho da Guarda Municipal foi ampliado e a situação enfrentada pela categoria foi tema de uma audiência pública promovida pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire. A instalação de balanças com visores voltados para os consumidores, dando mais transparência na conferência do peso, poderá ser obrigatória por meio de um projeto de lei de autoria do vereador Ney Lopes Júnior, aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Natal poderá contar com uma central de emprego para pessoas com deficiência. Essa é a proposta de um projeto de lei do vereador Dagô de Andrade, aprovada pela Comissão de Justiça da Câmara. A campanha Outubro Rosa foi tema de reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. O momento foi de debate sobre o acesso aos serviços de saúde, importância do autoexame e do diagnóstico precoce, além da rede de tratamento contra o câncer de mama. O processo de regulamentação das EPAs, zonas de proteção ambiental, voltou a ser debatido na Câmara e foi tema de uma audiência pública proposta pelo vereador Sueldo Medeiros. Aqui a gente fazia um debate profícuo para que a coisa realmente funcione e quando esse plano chegar aqui a gente já está mais ou menos sabendo como vai se comportar. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal. A Casa do Povo é a sua casa. Neste 18 de outubro é celebrado o Dia do Médico e para marcar a data, alunos do curso de Medicina e o Sindicato dos Médicos realizaram uma ação social de saúde no centro da cidade. Durante toda a tarde, professores e alunos de medicina de uma universidade particular realizaram atendimento à população com aferição de pressão arterial, teste de glicemia e teste de HIV. Também foram oferecidas orientações sobre vida saudável. No Dia do Médico, hoje 18 de outubro, o Sindicato dos Médicos e a Universidade de Portuguay estão hoje aqui prestando, além de uma homenagem, assistência à população no sentido de prevenir essa grave doença que envolve não só os bons hábitos, hábitos de exercício, hábitos alimentares, mudança do estilo de vida da população que certamente será o elemento mais importante na prevenção dessas doenças. Além dos serviços médicos, durante toda a ação aconteceram várias apresentações musicais. Música Estudante do nono período de medicina, Francisco Neto, todos os anos participa de ações como essa. Para ele, é um trabalho de suma importância que, além de cuidar da população, enriquece seu currículo profissional. Esse tipo de ação conscientiza, faz o que a gente chama de atenção primária, a gente está aqui evitando o surgimento de doenças, conscientizando a população sobre o aparecimento dessas doenças. Então, é de suma importância, além, claro, da experiência que os próprios estudantes têm em ter o contato com a população. A dona de casa, Cátia Fernandes, vê a iniciativa como uma oportunidade para quem não tem acesso à saúde pública. Para ela, é mais uma maneira de manter a saúde em dia, sem ter que enfrentar longas filas. O mesmo acontece com Jorge Moura, que aproveitou para aferir a pressão arterial. Como a gente está com um problema sério na saúde, essas atividades são boas para a população em si. Tem mais acesso, tem mais saúde, entendeu? Está meio complicado nas unidades, então é bom ter essas ações de vez em quando. Essa simples campanha aí pode salvar vidas. Após a ação, que também teve a participação do Sindicato dos Médicos, os pacientes detectados com alguma doença foram encaminhados à rede pública de saúde. Os pacientes que tiveram a glicemia alterada e tiveram o grau de hipertensão serão encaminhados ao serviço público, principalmente às unidades básicas de saúde, para que, se não são cadastrados, possam entrar na linha de atendimento da saúde pública do Estado e possam realmente receber os cuidados necessários. Uma faculdade particular de Natal vai realizar neste sábado um evento gratuito em alusão à campanha Outubro Rosa. Veja o que está programado. No sábado, nós começaremos às 7h30, com a aula de Zumba, para animar as pessoas, as mulheres do entorno do Alecrim, da cidade natal. E, em seguida, teremos uma palestra com um psicólogo, que vai falar sobre como esse passe, dar esse tratamento da mulher, desde a descoberta do câncer até o tratamento e a sua alta hospitalar. Teremos serviços também como corte de cabelo, testes rápidos de sífilis HIV e hepatite A, B e C. Teremos também exames preventivos citopatológicos. Serão cerca de 30 exames que serão ofertados para as mulheres que desejam, que estejam com dificuldade em fazer. Nós temos uma parceria com o laboratório. Será realizado por nossos enfermeiros, junto com nossos alunos de enfermagem. Então, todos estão convidados. A palestra é totalmente gratuita, o evento totalmente aberto ao público. Esperamos vocês lá. No Instituto Sagrado da Família, que fica... E ainda falando sobre outubro rosa, a Câmara Municipal de Natal abraça essa campanha e, semana que vem, vai realizar um mutirão para exames de mamografia voltado para as servidoras da instituição. A ação vai acontecer de segunda até quarta-feira, em parceria com o Grupo Reviver. A Câmara Municipal também é um dos pontos de arrecadação de lenços que serão destinados às mulheres em tratamento contra o câncer. Então, quem quiser participar dessa campanha do Lenço Solidário também pode fazer sua doação aqui na Câmara Municipal até o dia 23. E todo o material coletado na doação vai ser entregue ao Grupo Reviver que fará as doações às mulheres. Participe! Lixo Zero. Esse é o tema do Domingo na Arena, que acontece neste domingo. Uma edição especial que acontece para incentivar a preservação do meio ambiente. A programação vai contar ainda com um passeio ciclístico aberto ao público. Hugo Fernandes tem os detalhes. O passeio ciclístico terá concentração às 4 horas da tarde na rua projetada com um percurso de 10 quilômetros, que vai começar e terminar aqui na Arena das Dunas. A criançada vai poder participar do passeio, que terá direito a sorteio de brindes, paradas para hidratação e também o acompanhamento de batedores da STTU. Após o passeio, haverá a peça teatral da Fábrica das Maravilhas, também uma aula de zumba e também uma palestra sobre o Instituto Lixo Zero do Brasil. Lembrando que a entrada será gratuita. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. A seguir eu vou conversar com o cantor Fernando Luiz. Ele celebra em 2019 50 anos de carreira. Nós voltamos já. Música 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 O Câmara Repórter está de volta e nesta sexta-feira cultural, nós recebemos aqui no estúdio o cantor natalense Fernando Luiz, que celebra este ano 50 anos de carreira. Fernando, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Para mim é um prazer, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. 50 anos aí na estrada musical, realmente uma carreira marcada, pelo que eu acompanho aqui, pelo que as pessoas sabem, marcada aí por grandes dificuldades, mas aí também grandes momentos também, Fernando. Mas primeiro eu queria que você, já que são 50 anos de carreira, vamos falar desse início. Você, já adolescente, se apresentou pela primeira vez ao público, até chegar a fazer sua primeira apresentação profissional. Mas como é que veio realmente essa vontade, essa identificação com a música? O artista, de modo geral, ele não precisa de escola para exercer a arte. Ele sente na infância, na juventude e vai desenvolvendo suas aptidões, intuitivamente. Eu percebi logo, aos 5, 6 anos de idade, que eu tinha queda para a música, porque eu gostava de ouvir a voz de ouro ABC, as emissoras de rádio. E aos 12 anos eu cantei pela primeira vez no comercial atleta do clube em Nova Cruz, né? Tive coragem de enfrentar um público. E a partir daí o meu sonho era ser um cantor profissional. Até que em 69, quando eu terminei o ginásio em Nova Cruz, e vim fazer o curso clássico em Natal, no Padre Miguelinho, eu fui convidado por Jundio Orestes para fazer parte dos Apastes, que era uma das melhores bandas de baile da época. Aí eu estreei no dia 29 de maio de 1969, nos Apastes, cantando a música Férias na Índia. Fernanda, então, canta aí pra gente um trechinho de Férias na Índia. A Índia foi em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que aconteceu Música de Milton César, grande sucesso da época, tinha 17 anos, quando eu estreei cantando essa música. Ah, certo. E pra você, qual a sensação, assim, então, dessa estreia? Subiu ao palco, né, junto com o conjunto que você disse que era referência na época, né, de banda baile. O que é que você lembra desse momento? Na verdade, foi uma surpresa muito grande, porque quando eu vinha pra Natal, nas férias, eu participava da Sabatina da Alegria. E o convite foi de forma inesperada, porque a Pax era uma das melhores bandas de Natal, e o cantor André Silva foi pro Rio de Janeiro. Aí eu recebi esse convite. A sensação foi espetacular. Por quê? Porque eu vinha do interior, certo? Sem um preparo, digamos assim, psicológico pra isso, e recebi esse convite, e foi algo maravilhoso. Aos 17 anos, eu tenho minha primeira experiência como profissional numa das melhores bandas de baile de Natal. Mas aí você não ficou aqui em Natal, assim. Você começou a se apresentar aqui, mas foi pro Rio de Janeiro em busca de emplacar essa carreira, essa música que tava lhe chamando. E lá, a gente pode dizer que o Chacrinha foi seu grande padrinho da música. Foi, foi. É verdade. Eu passei por algo que todos que fazem parte do mundo musical deveriam passar. Que é o Circo, Grande Aprendizado, e Banda de Baile. Certo? Então eu fiquei quatro anos nos Apachas. Em 73, fui pro Rio de Janeiro e ganhei o título de Calor Exportação. O melhor calor do Brasil. Foi o primeiro norte-jugrandense a ganhar em nível nacional um concurso dessa natureza, que seria comparável aos que fazem hoje, né? Então, eu lá no Chacrinha ganhei o primeiro lugar, ganhei um carro. O Brasil inteiro assistiu, porque na época a Tupi era líder absoluta de audiência. E a partir daí eu comecei a cantar na noite do Rio de Janeiro. E foi quando eu comecei a exercer minha atividade como artista no sul do país. Cantando nas boates, cantando ao lado de pessoas como Magal, como Alcione, que cantava no Bolero. Cantando com Alcimar, Elimar Santos. Sem ser, sem ter um nível de amizade. Apenas eram os companheiros que cantavam no mesmo local. Nem sei se eles lembram de mim, não vem ao caso também. Que minha passagem pela noite foi rápida, né? Porque eu fiquei só dois anos na noite. Depois me afastei durante alguns meses e dividi a atividade de música como vendedor de livro, pra sobreviver. Até que voltei pra Natal em 82 e gravei meu segundo compacto. Sempre foi muito difícil sobreviver de música? No Brasil é muito difícil. Era mais difícil antigamente? Não, veja bem. Hoje, por incrível que pareça, hoje tem mais espaço, existe mais democracia. Mas é tão difícil quanto antes. Porque hoje, com todo o respeito que eu tenho a todos os estilos, a tecnologia permite que surjam ídolos de pano momentâneos. Que às vezes as pessoas se iludem e querem ser sucesso a qualquer preço, entendeu? E isso torna a concorrência maior e fica difícil pra quem leva a carreira a sério. Nada contra. Na época era difícil, por quê? Porque só entrava quem era profissional. Você ia pra uma gravadora, assinava um contrato, gravava um compacto. Se o compacto vendesse, você gravava um LP. Se o LP vendesse, você fazia um contrato maior. Era mais difícil. Tinha o teste, tinha os programas de calouro, né? Que estão voltando agora. Mas sempre em termos proporcionais, pra mim, a dificuldade pra quem entra na música no Brasil é muito grande. Mas ninguém deve desistir, não, viu? Claro! Senão nós não teríamos as grandes referências musicais que a gente tem aí Brasil afora. Não só aqui, mas pra todo o país. Fernando, e seu estilo desde o início sempre foi esse? O romântico, o romântico brega, como é que é? Sempre rolou essa identificação também? O brega, porque eu ouvi na minha infância, Valdir Soriano, Roberto Carlos, João Gilberto, na minha infância eu ouvia, Anísio Silva. E o rótulo brega, esse termo foi criado na década de 70, quando os cantores populares começaram a usar os elementos musicais da jovem guarda, aquele ritmo dançante. E se criou o termo brega, que Vando criou uma lenda urbana dizendo que era descendente da palavra nobrega, que seria uma zona de prostituição, onde alguém errou a grafia e em vez de dizer nobrega, ficou nobrega. Isso aqui é uma lenda. Mas o que é o brega, no qual eu me identifico? É um tipo de música popular, romântica, que fala ao coração das pessoas. E eu sempre cantei romântica, tanto que em 79 eu também ganhei no Chacrinha o título de melhor intérprete de Roberto Carlos, como concorrente do Brasil inteiro. Então eu optei por um brega, por um romântico mais popular, sem acordes dissonantes, sem complicações na letra, falando do dia a dia das pessoas. E eu passei tempo para descobrir isso, viu? Eu tive que passar pela Noite do Rio, pelo Programa de Calouro, pelo grupo de baile. Eu não gostava da música popular, romântica, até que em 82 eu descobri esse estilo que me identifiquei e que me lançou na vida artística. Fernando, exatamente com então, a partir daí, a música Garotinha, né? Que foi o que você falou aí. Em 82 se descobriu realmente com esse estilo do brega. Em 84 veio o seu grande sucesso. E como é que foi o processo de construção dessa música? Foram 15 anos de luta, né? Eu gravei um compacto em 75, ainda morando no Rio, que só vendeu 50 discos. Gravei um outro compacto em 82. Em 84, quando eu gravei Garotinha, eu já estava decepcionado de maneira tão grande que tinha deixado a questão, o sonho de gravar, eu tinha deixado de lado. Eu cantava nos circos, tinha um programa na Rádio Traerico, mas eu compunha, continuei compondo. E eu sempre gostei da música, do balanço da música latina, né? Sim. Que é tipo assim, mambo do Ceará, que tocava nos circos. Aí eu fiz uma música chamada Garotinha, sem pretensão de gravar, inspirado nesse ritmo e numa imagem de uma música de Itaiguara, que ele passa no interior e vê uma música na janela. Aí eu construí essa música, que tem uma letra lírica, são quatro minutos. Eu não achava que a música ia ser sucesso, porque é muito longa, mas a música não só foi sucesso, como teve 17 regravações e é cantada até hoje, até por quem não era nascido na época. Olha aí. Eu descobri isso em 84 e quando veio a explosão de Garotinha. Então vamos, Garotinha, por favor. Vamos entrar para fazer a Garotinha, né? Vamos lá, então, né? Foi numa noite linda, eu me lembro ainda no interior. Foi naquela casinha que a Garotinha me olhou. Nada, ela quis falar, mas no seu olhar havia pureza, no meio de tanta gente, ela era diferente, ela é uma beleza. Vem, Garotinha bela, qual o nome dela? Não sei não, senhor, só sei que meu coração não está aqui não, foi pro interior. Eu moro naquela casinha com a Garotinha que vivo sonhando. Eu vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Eu vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Aí mesmo que fez a música ser sucessiva. Por favor. Lá, 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 garotinha, pá, 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 garotinha. Pois é, música gravada em 1984 que ainda hoje é cantada e não foi sucesso porque eu paguei um jabá, a música explodiu espontaneamente o disco que foi lançado hoje e daqui, por exemplo, 30 dias depois a gravadora me disse, largue a rádio ou peça férias porque nós já vendemos 9 mil LPs. E aí foi a grande abertura, depois de 15 anos de muita luta. E o que você acha que as pessoas se identificaram? É porque Garotinha, ela não foi a música feita para ser sucesso. Ela foi feita para contar a história das pessoas. Você vai ao interior, vê uma garota, hoje em dia está muito em evidência esse tema que é, digamos assim, o ambiente do interior, a pureza, é uma coisa muito poética. E você vai e se apaixona e no meio de muita gente vê aquela pessoa que toca o seu coração e depois vem embora e eu usei pela primeira vez a palavra roça numa música desse estilo. Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Porque ela vai abrir mão de tudo por um grande amor. Então, por isso que a música Garotinha até hoje, como outras que eu faço nessa linha, se identifica tanto com as histórias verdadeiras de amor. Ou seja, é romantismo puro. Puro. Sem dissonante, como eu digo, com a harmonia mais simples possível. Exatamente. E até falando assim desse estilo, como você comentou há pouco também, Fernando, ainda você enfrentou muita discriminação com esse estilo, mesmo com esse sucesso da música Garotinha, ainda enfrenta. Como é que você vê essa situação para quem hoje defende ainda a bandeira do breito? Muita. Eu vou dizer, se você me permite olhar para aquela câmera, para dizer que existe hoje o que eu chamo de patrulhamento cultural ou assédio cultural, que é o fato das pessoas esclarecidas, que deveriam ser aquelas primeiras a respeitar o artista popular, alguns intelectuais que riem das músicas dos cantores bregas. Por exemplo, Assum Preto, cego do zóio, é licença poética. Luiz Gonzaga. Sim. Aí um cantor amigo meu que Deus já levou, Geneval Santos, fez essa música. Eu te peguei no fraga. Aí alguém que te coube porque era eu de português. E não é, é licença poética. Eu te peguei no fraga, é uma linguagem popular. Então existe esse tipo de preconceito, que eu luto contra ele até enquanto puder lutar. Porque tanto quanto o direito das minorias, o direito do artista popular que canta a coisa simples, de acordo com sua formação cultural, muitos dos grandes nomes da música brega, não tem uma formação cultural muito grande. E é por isso que eles conseguem penetrar na alma das pessoas. E é isso aí, então. Eu vejo que existe preconceito, mas diminuiu bastante. E eu continuarei lutando para que ele desapareça completamente. Até porque, pelo menos na atualidade, a gente vê a diversidade musical que o Brasil hoje, em qualquer região que você vai, cada um toca a sua música, o seu estilo. O Brasil é bem diverso. É verdade. Tem espaço para todo mundo. Eu vou me permitir um picando comentário, porque eu acho que já com essa idade, com esse tema de música, eu posso ser muito sincero, tendo o cuidado de medir as palavras. Por exemplo, tem pessoas que ficam criticando o cachorrão do brega. Não, deixa o cachorrão do brega fazer o sucesso dele, um rapaz humilde, entendeu? Deixa ele ter os 15 minutos de glória, ganhar o dinheiro dele, ter a emancipação financeira dele. Deixa ele construir a história dele. Se a história dele vai ser de um ano, dois, três ou dez, não importa. O que importa é que tenha liberdade a pessoa de fazer o que quer fazer, desde que respeite as minorias e não faça músicas agressivas. Boate Azul é uma história de amor de 50 anos atrás. Exatamente. Ele fez a releitura. Sucesso, né? O Wesley fez aquela gozação e se tornou sucesso, entendeu? Agora, eu, no meu caso específico, dou graças a Deus, porque 50 anos depois de ter começado e 35 anos depois de Garotinha, eu ainda continuo na atividade, vivendo da música dignamente, com outras atividades paralelas, mas, sobretudo, com minhas músicas sendo resgatadas até hoje. E, exatamente, então, nesse momento pós-Garotinha, nesse trabalho, né, que você nunca se afastou e continua fazendo aí seus shows e se apresentando, Fernando, mas você também passou a desenvolver outros projetos, né? Claro. Nesses 50 anos de carreira, não é só de palco, né? O que é que você está fazendo hoje? Veja bem, eu, graças a Deus, tenho o dom da comunicação e gosto de escrever. Eu lancei quatro livros já, fiz programa de rádio, e quando o meu sucesso passou, que eu sabia que o meu sucesso ia passar, tudo é passageiro, embora algumas coisas durem mais tempo, eu descobri, nas minhas viagens pelo Nordeste inteiro, que muitas cidades tinham shows nos bairros periféricos para descobrir talento. E aqui, Natal, não tinha. Aí eu achei estranho, né? Aí eu resolvi criar o Show das Comunidades, em 2002. Eu fiz 101 shows em Natal em 14 anos. E a partir daí, eu comecei a criar outros projetos paralelos, como o Cimento do Amanhã, Comunidade Fecha, o Futuro Feliz, exercer um tipo de atividade que eu queria compartilhar com as pessoas, a oportunidade deles terem a chance que eu não tive. É importante ter alguém que abra as portas, né? Muito, muito, muito. O meu programa, que está há 11 anos no ar, ele, com todo o respeito aos artistas de fora, nunca entrevistou um artista que não fosse de Natal. E nem por isso deixa de ser audiência e ter credibilidade. Então, eu faço para valorizar os artistas locais que já são conhecidos e dar oportunidade a outros que, por falta até de conhecimento cultural, não tem sequer como saber o que é um edital, por exemplo. E eu abro espaço na televisão e nos meus projetos. Olha aí, muito interessante mesmo. E agora, falando também, você falou da televisão, do programa também que você tem, mas o rádio também sempre esteve muito presente na sua música, né? É onde a música chega mais rápido mesmo, Fernando? Claro. Eu, quando eu cantava nos Apastos, fui substituir J. Belmão na Rádio Nordeste em 72, e quando eu cheguei lá, meu programa deu zero de audiência. Por quê? Porque eu levei para o rádio o que eu tocava no bairro. Beatles, Rolling Stones, MPB, músicas maravilhosas, mas não era o público a quem eu deveria me dirigir. Depois eu aprendi a redescobrir as músicas populares, que é o meu estilo. Aí, a partir daí, passei para um programa mais popular. E quando eu voltei do Rio em 82, eu fiz um programa na Rádio Trairi, chamado Geração Colorida, que só tocava música brasileira de cantores populares. Aí eu arrebentei na audiência. Então, eu descobri que esse é meu perfil, certo? É o que eu faço na televisão, é o que eu faço e fiz no rádio, e é o que eu procuro fazer sempre no meu dia a dia. Respeitar os artistas top de linha, classear, entendeu? Ouvir-los, aprender com eles, mas, sobretudo, fazer músicas para as pessoas mais simples, consumirem e serem felizes. Quando eu faço isso, eu consigo alcançar também o pessoal intelectual, mas é evoluído, porque o intelectual também ama, também sente paixão, também sobe. Também gosta de brega, porque todo mundo gosta. Gosta de brega, não é verdade? O romântico. Eu não falo brega, mas é romântico mesmo. Não, mas a expressão... É o romântico puro mesmo. É verdade. Fernando, e nesses 50 anos, como eu iniciei aqui na entrevista, que você começa a celebrar, o que você vem preparando aí para marcar esse ano que você tem pela frente, celebrar e relembrar toda essa trajetória? Eu tenho pessoas que fazem uma grande festa. Eu prefiro diluir. Eu vou montar um show onde eu conto um pouco da minha história e farei fazer em algumas cidades. Eu vou fazer o primeiro evento no dia 23 de novembro, em Nova Cruz. Aliás, no Jiqui Contra e Clube, no encontro de Nova Cruzense, que foi a terra que me acolheu. Aí depois eu tenho outros eventos. No dia 20 de novembro, ou antes desse show de Nova Cruz, eu farei uma apresentação no TCP, na final do concurso Talento das Cidades, que eu idealizei. Vou contar um pouco da minha história. E no dia, em dezembro, provavelmente no dia 21, eu estarei indo fazer um show dentro do Natal em Natal, também montado, contando minha história, inclusive com as músicas que eu ganhei no Chacrinha, como o melhor intérprete de Roberto Carlos e o melhor calador do Brasil. E espero encerrar isso aí em março de 2020, porque aí já vai ficar faltando seis meses, aliás, dois meses, para eu completar 51 anos de carreira. Então eu vou diluir em alguns eventos pontuais onde eu vou contar um pouco da minha história e principalmente cantar, porque o meu show é dançante. Olha... Eu faço o show para as pessoas se dançarem, se abraçarem, se beijarem, e se amarem. Tá certo. Fernando, então, assim, quem quiser contratar você para um show desse, né? Dentro do seu show, como é que faz para os seus contatos nas redes sociais? Como é que ele acha? É, veja bem, nas redes sociais, quem quer me seguir, o Instagram é Fernando Luiz Cantor, certo? O Facebook também, Fernando Luiz Cantor. E o contato para shows é 99983-4321. E a gente canta e procura fazer realmente através da música a felicidade das pessoas. Chega de problemas. Vamos ser felizes. Tá certo. Fernando, eu vou pedir só um licencinho para me despedir do público que está em casa, mas aí a gente volta para você encerrar aqui com a música dessa de Roberto Carlos aí, que certamente vai ter nesses seus shows. E para você de casa, um ótimo fim de semana, obrigada pela companhia, a gente volta a se encontrar segunda-feira. Vamos de Fernando Luiz aí? Os botões da blusa que você usava e meio confusa desabotoava e um pouco a pouco me deixando ver no meio de tudo um pouco de você. Nos lençóis macios Amanticidão Travesseiros soltos Roupas pelo chão Braços que se abraçam Bocas que murmuram Música Bocas que me pedem Música Legenda Adriana Zanotto